Em primeiro lugar, Paulo Guedes é o personagem que mais protagonizou frases vergonhosas, escabrosas ao longo desse governo. Paulo Guedes foi aquele que ficou indignado com o filho do porteiro, que entrou na faculdade. Paulo Guedes é aquele que ficava indignado quando as empregadas domésticas iam para a Disney. Paulo Guedes é aquele que, no auge da pandemia, pensou em fazer um programa social que ia usar os restos de comida de restaurante para dar para as pessoas. Esse é Paulo Guedes. E quando, normalmente, essas frases vêm, quando você põe o Paulo Guedes para falar para um público de pessoas ricas ou investidores, aí ele não se segura. Aí ele não se segura e põe para fora tudo aquilo que ele realmente é. E aí ontem, mesmo estando em período de compra de votos, que a gente está no período oficial de compra de votos do governo, no período oficial de fingir que gosta de pobre. A gente está no período oficial onde o governo está fingindo que gosta de pobre. Mesmo assim, Guedes não se aguentou. E falou para mim uma das piores, uma das piores frases que ele falou desde que o governo começou. Vamos ouvir a frase antes de falar sobre ela. Vem, por favor, o vídeo. Eu estou dando um auxílio aos mais frágeis para que eles possam sobreviver. Ô Guedes, deixa eu te contar uma coisa. Frágil é o raio que o parta. Frágil é o raio que o parta. Sabe por quê, meu irmão? Porque você não consegue viver um dia a realidade que essas pessoas vivem. Pessoas que você chama de frágeis. Frágil é aquilo que quebra fácil. Frágil é aquilo que não aguenta. Frágil é aquilo que rapidamente estraga. Frágil é aquilo que não pode ser colocado em condições severas. Tu sabe como é a vida desse povo? É claro que é retórico, né? Isso que eu estou falando. É claro que é uma pergunta absolutamente retórica, porque sabe qual é a resposta. Você não tem a menor ideia. Você não tem a menor ideia, porque nas rodas que você anda, nas rodas servidas a uísque dezoito anos, nas rodas servidas com caviar e com uma anturragem de pessoas que, enfim, passam despercebidas no meio da fumaça dos charutos que vocês fumam, contando piadas preconceituosas. Mas, nessas rodas, Paulo Guedes, vocês não têm a menor ideia do que esse povo que vocês chamam de frágil. Meu irmão, minha irmã, se tu está passando perrengue hoje em dia, grava isso que o Paulo Guedes falou. Por favor, por amor, grava isso que o Paulo Guedes falou, que ele está falando de você. Sabe você, minha amiga, sabe você, minha amiga, que acorda de manhã e vai e ajuda ali a fazer a mochila dos seus filhos, a fazer o café da manhã? É, porque a mulher no Brasil, Vivian, ela é uma das mulheres do mundo que mais tem horas de trabalho não remuneradas. Mas, no mundo, poucas mulheres no mundo trabalham com uma mulher brasileira sem ser remunerada. Tarefa doméstica mesmo. É, infelizmente, mas é uma realidade. E no Brasil, pelo menos 50% dos lares são mantidos por uma mulher. Ou mais, até. Isso, e com um trabalho que não recebe um centavo. Quantos dias, Vivian, você acha que Paulo Guedes aguenta, aguenta, cumprindo a rotina de Dona Isabel, de Dona Maria, pessoas que eu conheço, que moram no sertão do Ceará, que acordam para fazer ali o café da manhã, depois vão cuidar da roça, depois vêm fazer o almoço no fogão de lenha e elas vão pegar a lenha, depois vão pegar a água. Por que não tem água encanada, que nem aqui, ou é na cisterna, ou é no rio, que é longe? Aí, de noite, tem que preparar a janta e tem que arrumar a casa toda. Quantos dias Guedes aguenta fazendo o trabalho de uma dessas senhoras, Vivian? Nem horas. Quantos dias Guedes aguenta aqui em São Paulo, pegando a lotação, pegando o ônibus, duas horas no perrengue ali, espremido, pegando o trem, pegando o metrô, pra poder chegar ali no serviço e não receber um bom dia. No final do mês, receber aqueles R$ 1.500, R$ 2.000, quando recebe? Quando recebe? Que aí começa a receber um monte de desconto. E aí tem que pagar o botijão de gás, R$ 120,00. O arroz que não parou de subir durante esse governo. A gasolina que explodiu agora deu essa diminuidinha pra comprar voto. Pra comprar voto. E aí, ali onde o cara mora não tem a segurança pública, porque segurança pública é feita pra tentar impedir roubo de iPhone na Faria Lima. Esse é o conceito de segurança pública que tem. Agora, quantos dias Guedes aguenta vivendo a realidade de uma dessas pessoas? Nenhum. E você, cara de pau, Guedes, chama essas pessoas de frágeis. Eu repito, frágeis é o raio que o parta. Pra não dizer outra palavra aqui. Você é frágil. Eles são fortes. Elas são fortes. Os mais fortes e as mais fortes que você vai conhecer em toda a sua vida. Agora, meu irmão, minha irmã, eu quero que vocês saibam o seguinte. Eu quero que vocês saibam o seguinte. O posto Ipiranga, aquilo que é o cérebro do governo Bolsonaro, o cara que tá saqueando o país, o cara que tá vendendo nossas empresas, que tinham a possibilidade e já fizeram isso, de levar alguma esperança pra população mais pobre desse país, o cara que tá botando o Banco Central pra ajudar os bancos com trilhões de reais, o cara que tem o dinheiro dele, e quem falou isso foi ele, foi ele, em paraíso fiscal, pra não pagar imposto no Brasil. Não gera emprego nenhum no Brasil. Manda o dinheiro dele, dele, que é o cara que toca a economia do Brasil, pra fora. Esse cara, meu irmão, minha irmã, vocês, a gente tá falando de quase 50 milhões de pessoas, mais de 50 milhões de pessoas no Brasil que fazem parte de famílias que estão sendo beneficiadas pelo Auxílio Brasil. Meu irmão, minha irmã, Paulo Guedes tá falando que vocês são frágeis. É isso aí. Paulo Guedes tá falando que vocês não aguentam o tranco. Paulo Guedes acha que ele é forte e vocês são frágeis. É nesse cara que vocês vão votar, porque quando vocês votam em Bolsonaro, é nele que vocês vão votar. É nele que vocês vão votar. Porque ele já disse, Bolsonaro já disse, que ele vai continuar se Bolsonaro for reeleito. É nele que vocês vão votar, no cara que chama vocês de frágeis. Que desrespeita o suor e sangue que você derrama todos os dias. É ele. É ele que vai merecer a confiança de vocês de novo. Esse cara não vale nada pra falar isso. E aí depois ainda fala, pra eles sobreviverem. Sobreviver, meu irmão. Tu não tá aí pra fazer ninguém sobreviver. Não tá aí pra fazer ninguém sobreviver. Leia a Constituição. O artigo 5º e 6º da Constituição. Por favor, leia, que você nunca deve ter lido. No Brasil, as pessoas não têm direito de sobreviver, não. Elas têm direito à saúde. Elas têm direito à segurança de verdade. Elas têm direito ao lazer. Elas têm direito à cultura. Elas têm direito à educação. Mas você não acha que essas pessoas estão contempladas pela Constituição? Você acha que essas pessoas são subgentes? E a elas, você na sua benevolência de homem forte, porque acha que eles são frágeis, você concede a elas o direito de sobreviver. E fala isso orgulhosamente diante de um público de pilantras do mercado financeiro. Você é vergonhoso, Paulo Guedes. Você é um crápula. Você é perverso. Agora, meu irmão e minha irmã, ouçam o que esse crápula falou. Ele chamou vocês que suam sangue todos os dias de frágeis. Façam-se essa pergunta. se ele aguentaria um dia, um dia, cumprindo a rotina de vocês. Um dia. Para vocês compreenderem que vocês são fortes. E esse bundão é o frágil. É o fraco. Que não aguenta nada. E não cometam o mesmo erro deixando esse cara ficar mais quatro anos no poder. Guedes, você é uma vergonha. Eu tenho vergonha de você. Eu tenho vergonha de você ser o ministro da economia do nosso país. Eu tenho vergonha da sua imagem aparecer na nossa tela. escola. Eu tenho vergonha